... Aspreja, provou o derrama, bom jogador, parou, descolou na esquerda, Rincão, canhota na bola, no gol! Rincão! Gol da Colômbia, a 46 minutos do jogo nesse primeiro tempo. Colômbia 1, entra 2-0. Esporte, aqui na bonde. A defesa colombiana faz 1-0 para o Paraguai, está aí. No segundo tempo, Rincão manda um tiro rasteiro, no canto do goleiro batalha. Colômbia 1, Paraguai 1, a decisão então vai para os pênaltis. Aspreja aproveita a quinta cobrança colombiana. E o goleiro Higuita defende o quinto chute paraguaio de Gamarra. Final Colômbia 5, Paraguai 4, nos pênaltis. Uruguai e Colômbia fazem uma das semifinais da Copa América na quarta-feira. A Colômbia fecha a goleada na jogada de Rincão pela direita, ele chuta forte na trave, no rebote. O próprio Rincão faz Colômbia 4. Chegou no Córdoba, Aspreja, grande lance, Valência, Fred Rincão, que boba! Gol! Um maço sensacional! Fred Rincão é o nome dele! Número 19 da camisa da Colômbia, um gol de raiva, um gol fantástico do Fred Rincão! Está aí o terceiro gol, lançamento para o Rincão de fora da área, uma bomba de esquerda do colombiano Rincão. E o primeiro gol dele depois dessa volta aí, o Palmeiras. Golaço do Rincão. Metendo em profundidade para o Rincão, chegou na área, dominou de Calcaiá, afunda, afunda, afundou! Golaço! No contra-ataque mortal do Palmeiras, Fred Rincão para o Capu de Calcaiá, vejo o terceiro do Palmeiras. Cafu, faz, afunda, 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 afundou! GOL! Rincão para o time do Palmeiras, numa assistência maravilhosa no Cafu aos 29 minutos. Ele deu um toque, saiu do zagueiro e matou o goleiro Léo. Bateu! Onde foi o ano de início, quando ele entrou? É, 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 por ali, exatamente. Aí já o Palmeiras jogou muito a referência no Palmeiras. Não, mas é impressionante que esse gol, esse gol foi uma jogada curiosa, porque o Santos saiu, o Palmeiras atacava, o Santos saiu no contra-ataque, o Piá pisou na bola e aí o contra-ataque... Fred Rincão está de volta ao Palmeiras, onde já foi ídolo e também vilão. Mesmo criticado pela torcida, ganhou o título paulista de 94. Depois, rodou pela Europa, mas acabou resgatado por um sentimento bem brasileiro. Eu, quando estava lá na Espanha, na Itália, fiquei com saudade do Brasil, porque senti que faltava alguma coisa, né? Então, eu voltei para isso, para estar com meus amigos, um time que eu gostei de ficar. Então, eu acho que agora estou contento aqui no Brasil. Marquinhos, Viola, tem o Marquinhos à direita, Rincão na esquerda, olha o Viola, tocou para o Rincão, ajeitou, bateu! Rincão para o Palmeiras, 36 do segundo tempo, uma jogada atrapalhada pelo Viola, Marquinhos, e o Rincão contra a saída do goleiro. Só colocou lá, na categoria, 2 para o Palmeiras, 0 para a Inter aqui em Ribeiro. No segundo tempo, o Verdão desmanchou. César Sampaio toca já dentro da área para Rincão. O colombiano tira o goleiro e o zagueiro da jogada e faz 2 a 0. Dos pés de Edmundo, também nasce o terceiro gol. É ele quem deixa Rincão livre para marcar no final do primeiro tempo. O jogador evitou o ano reclama de um perdimento. Diferença, Palmeiras 1 a 0. O Guarani vai à luta e encontra o goleiro. Rincão, estrando na camisa meia dúzia. 1 a 0 para o Palmeiras. Você está vendo de novo, chegou a tocar na bola. O goleiro diga, mas espalhou para dentro. Deu o lançamento de Edilson e não foi o primeiro gol do jogo. Em seguida, o mesmo Rincão poderia ter feito o segundo, mas precisou deixar para o Guarani chutar. 5 a 0. O segundo de calcão ar para o Guarani, que devolveu na frente para o colombiano só escorar para o gol. Ainda no primeiro tempo, vem o segundo gol. O ponta-esquerdazinho toca, quem foi livre, marca. Aos 30 gols da vitória. Aí, Evair ajeitou para Rincão, que chutou forte e fez Palmeiras 1 a 0. Rincão, abriu os braços, falando, cadê? Galiano, 0 a 0, primeiro tempo no Parque Antártica, Campeonato Paulista de Jalminha. Rincão, afunda, 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 essa aí passou, essa aí passou. Gol do Palmeiras Rincão. Olha ajeitado do Jalma, parece que foi com a mão, né? Com a mão, a habilidade do Jalminha. Aí o Rincão só teve um trabalho. Tocar em diagonal no canto esquerdo, abrindo a contagem no Parque Antártica. Sai na frente o verdão. 1 a 0, Fred Rincão. Festa para o Rincão. Eu vou tentar a tranquilidade. Agora sim, tocou de um lado, tocou pelo outro. Liberou a bola na esquerda, para Luizão, para Capura, de Jalminha, de Jalminha, de Jalminha, de Jalminha. Se o poder, Rincão, é gol. Gol! O Rincão quase que sentado na bola. Passa do Serginho, tocou para Luizão, que bola. Olha a chance, adiantou demais. Rincão, gol! É do Palmeiras! Substituindo o Fernando Diniz. Foi ele quem iniciou a jogada do quarto gol ao Viverde. Tocando para Júnior, Júnior cruza na cabeça de Fred Rincão. Uma cabeçada fulminante e 4 a 2 no placar do Parque Antártico. Segundo gol da equipe do Palmeiras. Marcado por ele, Rincão. Foi o Rincão, depois do belo pasto de Jalminha. Observem a repetição aí. O pasto de Jalminha colocou o Rincão na cara do gol. 2 a 1, Palmeiras. Olha a fua. Meteu no buraco. Olho no lanche. E, 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 E. E! E do Palmeiras! Vamos, virar comigo no replay! Foi, 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 foi. Olho. Rincão! Olha a cobrança do Rincão. 49 e 50 Se fizer o Corinthians vai para a final Bateu Gol Comemora a galera corinthiana 49 e 12 Segundo tempo O Corinthians vai para a final Com o São Paulo Dois para o Corinthians Dois para a portuguesa E agora resta saber Quanto teremos mais de jogo Quanto teremos agora Quanto vai crescer O seu castigo, Mauro Para mim, em termos de acréscimo Em termos de acréscimo No mínimo Sem início No Pacaembu, em São Paulo Corinthians e América de Natal Gol aço de Rincon Corinthians 1 a 0 Na cobrança de falta Boura rola E Zezinho empata para o América O Corinthians pressiona E Didi sofre pênalti Na cobrança Rincon Corinthians líder da fase 2 a 1 no América de Natal Olha só Olha que lance maravilhoso O cruzamento é feito Em direção A grande área Pintou com o Rincon Bateu Gol Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Rincon Que cacetada Fora da grande área Do lado é cá de meio Do lado é cá de meio Isso Luizão Boa bola Rincon Gol No segundo tempo A Colômbia empata Valderrama faz um belo lançamento para Rincon O domina na ponta esquerda Dribla o seu marcador E toca com categoria no canto Sem chances para o goleiro Um golaço Final Bolívia 2 Colômbia também 2 Com este resultado A Colômbia lidera as eliminatórias Com 14 pontos Em 6 jogos A pincelada final Mário Sérgio Alemanha 1, Colômbia 0 Como dizia Mas assim Goel Goel que pode dar uma sobra Onde do lance É Da Colômbia Colômbia Confira comigo De replay Ri, 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 ri RIPPOL Dios, como te amo Dios, como te amo Colombia Eu vou trazer essa vez Amém